O que é o Vlade Oliver? O que é o Vlade Oliver? Vejam o seguinte, uma das coisas que eu diria para vocês é o seguinte, esses dois objetos aqui, exceto essa tralha aqui, eles são simétricos. Então eu poderia trabalhar na simetria, Object Edit Mode, vir aqui, clicar nisso aqui, vejam, Loop Cut, fazer um Loop Cut completo, não está completo aqui, mas poderia ser. E duplicar o objeto de um ponto para o outro aqui, ajustar a simetria e depois dar um Apply na simetria, dá certo, funciona dessa maneira. Ok? Mas eu vou fazer o seguinte, Object Edit Mode sai da simetria aqui, maluco. Nós vamos fazer o seguinte, deixa eu dar um Alt aqui, Alt, Alt, é, o Alt pega mais do que eu queria, Ctrl, vamos fazer o seguinte, Shift, agora eu estou em todos os objetos aqui, vejam, esse aqui eu não quero nem esse aqui, mas eu quero este, este aqui, deixa eu ver se eu dou um Ctrl Alt aqui, não, Ctrl Alt, aqui, eu pego a volta toda. Provavelmente pegarei, bom, o que eu estou fazendo aqui, vou explicar isso para vocês, eu posso vir aqui e simplesmente fazer o seguinte, vejam só, vir nesse objeto aqui e dar um, vejam só, Mesh, cadê você aqui, Separate, Separate Selection, ok? E isso aqui vai se tornar um outro objeto, Cubo 3 aqui, né? Object Mode, aqui está ele, nós vamos dar um H inclusive, não, não preciso, vem aqui e tufe, ok? Então vamos voltar a este objeto aqui que é o Cubo 1, Object Edit Mode, eu simplesmente vou vir aqui e vou detonar tudo isso aqui, cara, detonar, 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 ok? Por que eu não quero mais? Por que? Vou explicar para vocês no devido tempo, Alt, vamos selecionar isso aqui, provavelmente eu selecionarei, vejam só, Ctrl Mais, ele seleciona toda essa peça aqui, ok? E eu venho aqui e eu venho aqui e dou um Delete, fez, ponto, ah, fala, cara, você estragou tudo o que você começou, é, estraguei, hahaha, ok? E o que eu venho fazer aqui também? Eu vejo aqui, eu posso vir aqui e dar um Dissolve Edge, aqui também, Dissolve Edge, Dissolve Edge, de tal maneira que eu possa vir agora, vejam só, Eu vou dar um, aqui também, né? Dissolve Edge, então provavelmente tem ali em cima, ali em cima também tem, eu não sei porquê, aqui, Dissolve Edge, ok? Isso significa o seguinte, vejam só, eu posso vir aqui, deixa eu ver se eu posso mesmo, Alt, é, deixa eu dar um F aqui e ver o que ele faz, F, é, ele faz besteira, né? Então não é isso que eu quero, eu venho aqui e aqui eu vou dar um Bridge Edge Lump, e aqui a mesma coisa, ah, onde você está, desgraça, Bridge Edge Lump, e assim por diante, ok? Posso vir aqui, deixa eu ver se ele faz de uma vez, aqui, e aqui, vamos selecionar eles todos de uma vez, para eles deixarem de ser fia da mãe, né? Vamos ver, vamos ver, Bridge Edge Lump faz tudo, e este aqui com este aqui, é, Bridge Edge Lump, ok? Então o que que significa isso? Significa que eu voltei a condição, uma condição que eu conseguiria ter, é, se eu simplesmente viesse ao objeto aqui e fizesse um, 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 symmetry, ok? Ok? Fizesse um mirror, ok? Então vamos lá e vamos desselecionar o objeto aqui, aí você fala, cara, o que que você ganhou com isso? O que que eu ganhei com isso, cara? Que foi que você ganhou com isso? Que isso aqui está no lugar errado agora? Bom, para falar a verdade, eu não ganhei nada, ok? Mas eu posso fazer uma série de coisas aqui, Por isso que eu estou falando que vou voltar ao vídeo do nosso amigo, porque ele começa da seguinte forma, vejam só, é, eu venho aqui, cara, isso aqui é processo construtivo, aprende, é, eu posso vir aqui, dar um extrude nisso aqui e encerrar a questão, cara, tá? É só para vocês saberem, mas eu vou, e viro pelo pior caminho, mesh cube, eu vou chamar um cubo e vou colocar o cubo aqui, G, aqui, ok? Scale, ah, vocês vão falar, não é possível, o cara vai modelar de novo? Sim, qual é o problema? G, Y, ok? A gente coloca isso aqui no lugar e começa tudo de novo, cara, é assim que a vida é, scale Z, daqui, daqui. Agora, por que, por que fazer isso? Por que, cara, por que a gente faz isso, cara? A gente faz isso, por que? Primeiro que a gente é encardido, e depois que a gente precisa testar algumas coisas, cara, como por exemplo, as visões ortogonais do nosso objeto aqui, lembra? Um, dois, três, quatro, não? Um, ctrl z, é, é um aqui, né? Um, ah, um, ah, eu não lembrava mais onde é que era o um. G, vamos colocar isso aqui, ok? Vamos dar um scale, pra gente fazer igualzinho, vamos dar um scale X, pra gente diminuir ainda mais, eu quero menorzinho esse aqui, tá? G, vamos colocar ele aqui, aqui, assim, ok? Mais parecido com o do nosso amigo. E daqui pra frente, eu vou seguir, literalmente, as observações dele, ou seja, eu vou dar um object edit mode aqui, aqui, né? Aqui, né? Aqui, é G, X, ou G, Y, 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 aqui, ok? Trago isso aqui mais pra cá, etc, 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 e, deixa eu ver, set, eu vou vir no set, e vou ver se esse objeto tá bem aplicadinho aqui, deixa eu ver, nós faremos o seguinte, eu vou clicar neste, ah, object mode, eu vou clicar neste, neste aqui, neste inferno, ah, aqui, nesses dois aqui, set, pra gente poder ver onde um está em relação ao outro, vamos ver, é, vou apagar os outros, tá? Pronto, só pra gente se situar aqui, vamos trazer isso aqui, objeto pra cá, aqui, provavelmente aqui, ok? Aqui, e, aqui ele tá menorzinho. Bom, eu vou dar uma parada agora, deixa eu ver, eu tô em 8 e 33, vou dar uma parada pra fazer o ajuste, a sintonia fina aqui, e depois, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a mesma coisa que ele, cara. Veja, você vem aqui, object edit mode, clico nesse, ah, clico em você aqui, é, vamos, control B, e bivel, vem, apoio o bivel aqui, vejam, uma das coisas que eu preciso fazer é o seguinte, é, vou pegar, vou clicar no objeto, object mode, object set origin, não, apply, ah, ao transformers, por quê? Lembre-se que isso aqui afeta o bivel, edit mode, é, vamos dar o control B agora, ah, cadê o control B? Caspita, aqui, veja, se torna diferente o troço aqui, ok? E aqui, a gente vem aqui e coloca o número de linhas que forem necessárias, ok? Vai ficar meio diferentinho que o dele, é, a gente pode até fazer isso aqui ficar igual, ok? É, aumentando o widget aqui, aumentando direitinho aqui, ok? Vejam só, eu não sei se são 8 mesmo, podia dar uma olhada pra saber se são, enfim, é, aí vocês vão me transformar, tá, cara, mas por que isso? Por que eu tô fazendo, cara? É só por isso, aí a gente vem aqui, vejam só, fiz essa, essa bregueta aqui, é, control Alt, não, Alt, Alt, Alt aqui, Alt, quando eu, quando eu peço Alt, ele seleciona o que não deve, tá? Então, é, deixa eu ver, se eu dou um shift aqui, pra ele deselecionar estas, eu só quero estas aqui de cima, e vou fazer a mesma coisa aqui, né? Vamos selecionar na raça, eu tenho o costume, depois de ter feito a trice, nada me assusta em termos de, é, de ajuste aqui, ok? Esse aqui, ah, não, esqueci desse detalhe, esqueci, antes de pegar isso aqui, bom, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, vejam, eu venho aqui no Vertex Group, vai dar um Assign, pronto, depois eu faço isso aqui direito, agora eu preciso vir neste aqui, neste, eu esqueci disso aqui, né? E vou dar um Control B, ah, Control B também do mesmo jeito, ah, aqui, ok? Não preciso de tantas, tantas, também não preciso de tão poucos, né? Faço aqui, mais ou menos aqui no tamanho do nosso amigo aqui, ok? Vamos, vamos pegar aqui, vou dar um Select agora, o Select dele selecionou mais coisa do que devia, né? É Deselect, Select, é, Select, é, Deselect, bom, o que nós vamos fazer aqui? Vamos dar um Alt, Alt nessa linha, Ah, af, inferno, viu? Alt nessa linha, caspita! E, Alt nessa linha de baixo, meu, Control Alt nessa linha de baixo, agora eu estou entendendo porque que ele seleciona tanta coisa, eu só não quero que ele selecione, vejam, não quero esta e não quero esta de baixo, ok? Mas quero todas as outras, menos esta e menos esta aqui também, e quero esta aqui, ok? E agora a gente vai dar um outro Bivel, Control B, aqui, não, ele pegou linha que eu não quero, esta aqui, Control B, aqui, e vou tirar todos os, só quero um Control B assim, ok? Bom, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, já estou com 12, aí vocês vão perguntar, cara, mas e daí? E daí é o seguinte, Object Mode, vamos pegar este objeto aqui, vou escondê-lo, e vou chamar estes dois aqui, e vamos tirar isto aqui, e olha só, está aí, o mesmo objeto, do mesmo jeito, só que sem aquelas deficiências que vocês tinham visto, ok? Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, aí vocês vão falar, cara, não está com aquela, não está com aquele negócio, né? É, não está com aquele negócio, como é que faz aquele negócio? aquele negócio é aqui, OutSmooth, vem aqui, é, liga este negócio aqui com 100, eu estou no lugar errado, cara? Aqui, é, a mesma coisa, eu vou tirar este grupo aqui, que eu não quero mais, é, OutSmooth, liga, ok? É, vem aqui, vamos ver, Edit Moon, Rate Normal, isso aqui passa para 100, pronto, aqui é, está. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.